Conjunto preto igual azul, agora eu quero dar uma ideia pra vocês. Eu adoro incrementar esse tipo de peça, adicionando aí um cinto. Poderia ser um corrente de outro estilo, prata, dourado, pode ser um couro pra quem preferir. Mas eu tô com acessórios aqui no mix do prato e do dourado. Tô com a Santária no prato e a pele, eu achei que fica bem bonito assim, ó. Deixa eu me ajeitar aqui, de perto eu não conseguia pra gente, de Deus. Aí a gente encaixa aqui. Olha como fica lindo isso. E como dá um destaque a mais aí pro Lúcia. É um conjunto que você usa no trabalho e aí você quer usar ele pra jantar no final de semana, você compra com acessórios. Beijo, fechou. Dá pra comer, é lindo. Prova de novo.